Mata-mata em equipe, você está representando a companhia, trabalhe limpo, trabalhe rápido. A gente está pegando o controle. Ah mano, não dá a ca... Mata-mata. 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 Olha isso, mano! Olha isso, cara! Avião espião, inimigo chegando! Míssel cruzador preparado para lançamento. Míssel cruzador. O que é isso? A sua torreta de sentinela foi destruída Nossa Helicóptero de ataque pronto para mobilizar Helicóptero de ataque acima como instruído Ativando a torreta de sentinela Ativando a torreta de sentinela Avião espião hostil estabelecido acima Helicóptero de ataque com combustível em 50% Movendo para invadir Sinalizador lançado Sai com o 4-9 sem combustível Alto e claro Tycoon 4-9 Tacum saindo Torreta de sentinela Torreta de sentinela hostil ativa Torreta de sentinela hostil ativa Avião espião hostil estabelecido acima Avião espião hostil estabelecido acima Forças inimigas destruíram a sua torreta sentinela Forças inimigas destruíram a sua torreta sentinela A gente está na frente Manter a postura atual Atenção, tá em Organisation A área da missão assegurada, você é o orgulho da JSOC, você sabe onde eles estão, acha eles, ou eu vou matar você. Olha aí esse cara, ele é um mato de chino.